Boa noite, que nós possamos estar juntos com os nossos irmãos espirituais, amigos e mentores para o bate-papo da noite. A Maria chegou para conversar comigo, uma senhora bastante depauperada, emagrecida, adoecida, dizendo que a história dela do câncer já vinha há alguns anos, que tinha começado de um jeito e agora ela estava em uma fase muito difícil e ela não acreditava que ainda poderia ser feito alguma coisa. E eu perguntei como é essa história? A história começou com o câncer de mama. Um câncer de mama hoje em dia, que parece tão comum, que existem até situações em que os médicos, por alguém da família ter tido um câncer de mama, acreditam que a filha, a neta, a bisneta vão poder ter. Ficam até pedindo que façam exames e mais exames e até, muitas vezes, tentando fazer cirurgias de mama antes de vir o câncer. Começou numa mama e logo depois que eu tive um susto, me assustei, depois de um tempo quiseram fazer a cirurgia e eu tive que ser, então, fazer uma cirurgia drástica, ela falava. Essa cirurgia drástica era uma amputação da mama, teve que tirar a mama. E aí, enquanto ela relatava isso, ela chorava muito, porque ela, quando saiu da cirurgia, e como o médico entendeu, o cirurgião, que precisava fazer amputação e precisava fazer todo um tratamento posterior, ela saiu, quando ela se sentia mesmo mutilada. E ela, quando se via no espelho, não se reconhecia, não conseguia se reconhecer, se perceber. Falei, essa não sou eu, estou perdida da minha identidade. E isso lhe trouxe uma situação de uma desestrutura muito grande, porque ela não conseguia se perceber mutilada, como se ela não fosse mais mulher, como se ela não pudesse mais ter uma vida comum. E esse impacto de se sentir mutilada foi tão intenso, que depois de um tempo, até um relativamente breve tempo, ela começou a ter as terríveis metástases, que teoricamente metástases saem de um câncer e vão para o outro caminhando no nosso organismo. Mas que novas ideias dizem que não é bem assim, o que nós vamos conversar hoje. E a metástase, então, apareceu nos ossos, que é um dos caminhos que a medicina tradicional, diz que é o desenvolvimento dessa doença, diz que é uma inimiga, e que talvez a gente possa perceber que não é uma inimiga. E aí ela teve, sim, que voltaram a tratamentos mais intensos, porque se já estava pegando nos ossos, aí sim, a radioterapia, a quimioterapia, teria que ser ministrada de forma mais intensa, até violenta, para o corpo dela, que já era meio franzino, que soube essa intensa química, que pretende matar as células cancerosas, mas mata também muitas das células sadias. E com isso, ela sentiu-se que enfraqueceu muito. Falou, é, às vezes eu tenho impressão, dizia ela, que o tratamento é pior que a doença. E nós, às vezes, ficamos pensando nisso, alguns tratamentos tão violentos que são. E ela dizia, e aí eu comecei a não ter mais o que comer, eu não conseguia comer, quimioterapia, radioterapia intensa, cada vez mais intenso, eu não conseguia comer, tinha náuseas, colocava tudo para fora. E aí comecei a emagrecer demais, e aí, além de me olhar o espelho, já não me sentia eu, ainda me sentia muito sem energia, muito enfraquecida, aí os médicos, fazendo um outro mapeamento, descobriram novas metástases. Agora, no fígado, porque o fígado foi bombardeado o tempo todo, é o que os médicos dizem, e por causa disso, ele estava tendo metástase. E aí, quanto mais a quimioterapia ou a radioterapia, mais agredia o corpo, e aí ficava numa situação que os médicos já estavam perdidos. Porque, e agora? Atacamos a doença, mas prejudicamos o hospedeiro. E é assim que ela me procurou. E eu aprendi com o Dr. Hammer, um médico alemão, não diretamente com ele, mas com uma moça, terapeuta, que morando na França, teve um câncer, um câncer ginecológico, e lá na França iriam lhe fazer a cirurgia de esterpação do útero. E quando ela procurou, procurando desesperada, jovem ainda, procurando a equipe do Dr. Hammer, que vem tentando promulgar esse trabalho dele, promover esse trabalho dele no mundo todo, mas que a gente percebe que são muitas vezes coactados, são impedidos de desenvolver essa ideia. Mas ela conseguiu falar com um dos médicos que trabalhava com o Dr. Hammer, que conhecia a pesquisa dele, e ele ao telefone falou, ah, já sei qual é o seu problema, o seu problema é psicosomático e tal, tal e tal. E ela até ficou pasma no telefone, porque ela falou, como? Eu só falei que eu estou com câncer em determinada parte do meu corpo, e ele já me dá um diagnóstico de um emocional meu, que eu luto profundamente há muito tempo, mais intensamente, como que é isso? Preciso conversar com você. E conversando com ele, ela se aprofundou e se curou do câncer sem cirurgia. E se aprofundou nos processos do Dr. Hammer. Por volta da década de 80, Dr. Dr. Hammer, médico, filósofo, trabalhando com faculdades, professor de radiologia, de tomografias, de imagens, como a gente diz, foi passear com a esposa, também médica, e o filho, o Dirk, foram passear na Espanha. E chegando lá, alguns dias passeando, passeando, o filho foi passear, um jovem adolescente, 17, 18 anos, e parece que ele foi confundido com uma outra pessoa, alguma coisa, e acabou recebendo uma agressão violenta por arma de fogo, necessitando ir a um hospital, ficando internado, à beira da morte. Dr. Hammer e a esposa, ficando ao lado do leito dele, na UTI, quase 90 dias, e durante todo esse período, percebendo que o filho não se recuperava, até que por volta de 100 dias de sofrimento e luta, o filho veio a desencarnar. Passaram-se alguns meses, Dr. Hammer percebeu-se alterado e investigou, encontrou um câncer na sua região testicular. Também, alguns meses depois, a esposa, também com câncer ovariano. Dr. Hammer não se conformou. Falou, não é possível. Conheço o meu corpo, sei das minhas características, do meu estado físico, não tenho porquê na família genética, não tenho motivos para isso. E começou a se investigar, e se auto-investigar. Na auto-investigação, ele encontrou uma coisa surpreendente, porque ele realizou tomografias nele mesmo, e principalmente uma tomografia no cérebro dele, onde a tomografia craniana, ele pesquisando, ele percebeu uma pequena alteração numa região, mas essa alteração, ela não é significativa. Se qualquer um de nós aqui for fazer uma tomografia de crânio, ela poderá ter alguns artefatos, como são colocados, quando são algumas imagens que não denotam nenhuma patologia, mas que têm uma alteração. Então, é chamado artefato. É igual quando a gente tira uma fotografia e sai um tremido, né? A gente pede para a sogra tirar a fotografia e ela treme só na fotografia da gente, da filha da mãe, tudo bem. Então, ele, mas o que ele achou muito interessante é porque o artefato na região cerebral era exatamente na região que correspondia à região onde ele estava com o tumor. Ele falou, mas por que este artefato, que era um artefato como se fossem círculos concêntricos naquela região, por que ali? Por que esse artefato não se deu em algum outro lugar? Então, ele ficou curioso e começou a pesquisar várias e várias tomografias de pacientes dele, que ele já tinha tratado, que ele já tinha investigado com câncer e começou a fazer uma correlação desses artefatos nas tomografias crânianas e as doenças e o câncer principalmente. E ele percebeu uma correlação matemática exata, onde a primeira reação do corpo era a parte cerebral, que como essa parte cerebral enviasse mensagens para o corpo, para que o corpo tomasse determinadas... ... ...